Nesta terça-feira, 16 de julho, o Globoplay lança uma surpresa para os fãs de Rebelde à estreia da sitcom RBD, La Família, que nunca havia sido exibida no Brasil. A série, que possui 13 episódios, mergulha nos bastidores ficcionais da banda pop RBD, formada por N, Anaí, Du, Dulce Maria, Poncho, Alfonso Herrera, Ucker, Christopher Von Uckerman, Chris, Christian Chaves, e Mai, Maite Perrone. RBD, La Família lançada primeiramente em 2007, mostra a rotina do grupo RBD e suas interações tanto no palco quanto fora dele. A série acompanha os compromissos profissionais da banda e as dificuldades que enfrentam com a imprensa e o público. Em meio a romances, fofocas e muitas apresentações, os protagonistas lidam com diversos dilemas enquanto tentam manter uma vida normal. Os personagens, que praticamente moram juntos, enfrentam conflitos inevitáveis sobretudo devido à convivência próxima. A série, desse modo, destaca a importância da amizade, mostrando como os membros do grupo se apoiam para superar os desafios da vida adulta. Criada por Pedro Damián e produzida pela Televisa, RBD, La Família, chega ao Globoplay com áudio original e versões dubladas, permitindo que o público escolha a forma como deseja assistir. RBD, relembra a história desse verdadeiro fenômeno mundial. Além disso, o lançamento serve como uma oportunidade para os fãs revisitarem as três temporadas da novela, Rebelde, que também estão disponíveis na plataforma. Os fãs de Rebelde já consideram o Globoplay um ponto de encontro desde que a novela mexicana começou a ser disponibilizada. Agora, com a estreia de RBD, La Família, os seguidores da banda têm mais uma razão para comemorar. A série promete entregar uma mistura de comédia, drama e muita música, relembrando os momentos que tornaram RBD um fenômeno mundial. Agora, eu vou mostrar também! E aí Se inscreva no canal.